Amém. Meus irmãos, a par do Senhor, quero agradecer muitíssimo ao bom Deus pela oportunidade riquíssima que me proporciona poder hoje estar nesse santuário com a noiva do Cordeiro, com o privilégio de celebrá-lo na beleza de sua santidade e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não for ao Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Mas se nós estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. Quero glorificá-lo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem, porque o Senhor é a razão da nossa existência na face da terra. Agradecer ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Zilmar Miguel, agradecê-lo pela bondade, pela confiabilidade e pela oportunidade honrosa para cooperar com o seu digno, honrado e frutífero ministério. É muito bom vê-lo a mão de Deus estendida sobre vossa senhoria, fazendo o seu ministério prosperar para a glória de Deus, auxiliado, ajudado, amparado e conselhado com a pastora Maria Inês. Que o Senhor lhe conserve. Pastor Silas, que é um arauto, um guerreiro, juntamente com o pastor Zilmar, levando o arauto do evangelho, o arado de Cristo, o arado da pregação, a semente do evangelho sem medir esforço. Cumprimentando esses dois abnegados servos de Deus, estou cumprimentando toda a diretoria dos gideões de missionário, a pastora Magali, que pregou uma mensagem extraordinária hoje aqui, que o Senhor continue lhe usando muitíssimo, o excelentíssimo Senhor Prefeito desta cidade, que o Senhor continue o abençoando, e o pastor Jairo, que tem representado esse trabalho, esse ministério, com muita excelência, que o Senhor continue vos abençoando muitíssimo em Cristo. Abra sua Bíblia, por bondade agora. Abra sua Bíblia. A epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. A epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Capítulo de número 4. A epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Versículo de número 19. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo, Aleluia! Diz a Bíblia, palavra do Senhor. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Dê uma olhadinha novamente para este versículo, por gentileza. Meus filhinhos, por quem de novo sinto, sinto o quê? Mas quem está falando não é um homem? Não é Paulo? Então, como Paulo pode estar dizendo que ele de novo está sentindo dores de parto? Se o homem não sente dor de parto, mas ele está afirmando que, de novo, sinto, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Eu vou falar um pouco hoje convosco sobre as dores de parto de um missionário. As dores de parto de um missionário. As dores de parto de um missionário. Assentai-vos e, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Neste versículo, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que me ouve neste santuário, neste versículo que lemos, o décimo nono versículo do quarto capítulo da epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, o apóstolo do gentil, ele está aí expressando a sua preocupação pelos crentes da galáxia. Ao perceber que os mesmos estavam sendo enveredados pelo caminho da apostasia. E nesta declaração paulina está expressa o amor, o interesse, a responsabilidade de Paulo por eles. E essa responsabilidade é tão grande que faz com que o apóstolo Paulo venha a se comparar a uma mulher em trabalho de parto. Haja vista que Paulo guiou várias pessoas a Cristo e ajudou as mesmas a se maturarem espiritualmente. Uma das razões do seu êxito como pai espiritual foi o seu interesse profundo que sentiu e teve por seus filhos espirituais. Ao ponto que comparando a sua dor pela infidelidade deles a dor que uma mulher sente em trabalho de parto. Na verdade Paulo está conscientizando os crentes que depois que eles foram amamentados espiritualmente em sua nova vida em Cristo eles estão fazendo novamente o apóstolo entrar em trabalho de parto. Na linguagem paulina isto é totalmente anormal e não é natural. Enfatiza Paulo aos gálatas. A mensagem de Paulo a eles é informando-vos que eles já experimentaram o novo nascimento mas agora eles estão agindo como se fosse necessário ter que nascer espiritualmente novamente e é diante dessa situação que Paulo enfatiza dizendo vocês me fazem sentir como uma mãe que tem que conceber o mesmo beber duas vezes no entanto por mais anormal e trágica que seja a condição que este povo da galáxia está proporcionando a Paulo Paulo afirma categoricamente eu não irei abandoná-los até que Cristo seja formado em vós observe que quando você ler este versículo como você leu comigo no início do versículo Paulo chama os crentes de meus filhinhos meus filhinhos é uma expressão que denota afeto familiaridade cuidado apreço e amor mas no meio do versículo Paulo usa uma expressão de novo isto significa dizer que não é a primeira vez que Paulo está sentindo em seu corpo as dores de parto é mais uma vez elas estão se repetindo ao ponto do apóstolo afirmar de novo isto mostra que Paulo está mais uma vez em agonia devido a sua paternidade espiritual além disto vale salientar aos senhores e senhoras que Paulo no meio do versículo ele diz assim de novo eu sinto o verbo sentir está na primeira pessoa do singular ele disse eu sinto as dores de parto as dores de parto na originalidade neotestamentária expressa a ideia de angústia aflição dor ela resume o anseio do apóstolo Paulo em desejar a salvação dos gálatas porque eles se alienaram da fé e acabaram caindo da graça por fim no final deste versículo Paulo vai dar a objetividade porque que ele está sentindo as dores de parto ele diz assim a grande razão até que Cristo seja formado em voz o verbo formar utilizado por Paulo na sua originalidade neotestamentária carrega a ideia de formar como uma forma essencial ao invés de uma forma exterior haja vista que Paulo não está falando de uma formatação externa ele está falando de uma formatação interna e quando ele diz até que Cristo seja formado em voz ele está trabalhando uma ideia da essência da personalidade da natureza do caráter do Cristo está todo incluso no crente até que este crente torna-se uma semelhança com Cristo em Cristo ao ponto desse crente reproduzir o próprio Cristo na face da terra através da sua própria vida ele os retrata aos crentes da galáxia que eles estão precisando de um segundo nascimento espiritual e ao ponto que Paulo se descreve se apresenta como uma mãe solícita que está sofrendo de novo as dores de parto até que Cristo seja formado neles isto significa dizer que Paulo independente de qualquer coisa ele estava sempre disposto a passar a viver a experimentar todo tipo de sofrimento tendo um único propósito que propósito é este que a essência que a natureza que o caráter do Cristo fosse totalmente formatado no cristão ele compara este ato de sofrer esta experiência pessoal baseada em todo sofrimento para que não perca este crente mas que ele tenha o caráter de Cristo e viva a plenitude da bênção da salvação com a garantia da vida eterna Paulo está dizendo estou disposto a passar por todo esse sofrimento ao ponto dele ter uma metodologia comparativa a uma mulher em trabalho de parto num processo agonizante e ele se compara a esta parturiente dizendo sinto todas essas dores até ver Cristo em vocês as dores de parto que Paulo afirma que sentia e volto salientar que ao ponto de se comparar a uma mulher em trabalho de parto na originalidade bíblica expressa a ideia de dor trabalho árduo mágoas aflições tortura angústia profunda profunda Paulo está dizendo ainda que eu sofra todas as aflições que estou sofrendo ainda que eu passe por todas as mágoas que vocês estão gerando ainda que eu seja torturado pela vida de vocês ainda que vocês me façam trabalhar arduamente noite e dia ainda que eu venha gemer chorar suar me contorcer passar noite em branco gemendo com angústia profunda na alma eu não vou desistir de vocês porque eu só vou sossegar quando ver vocês em Cristo e Cristo em vocês quando eu perceber que a semelhança a natureza a vida do Cristo está infundida em vocês logo logo todo servo de Deus que doa sua vida ao altar do evangelho e vive o íde de Jesus pregando o evangelho ganhando almas e gerando filhos espirituais passa pela experiência no seu próprio corpo das dores de parto isto é no sentido tanto comparativo ou figurado quanto espiritual então senhores e senhoras que me ouvem hoje aqui preparem-se para ouvir esta mensagem sobre as dores de parto de um missionário as dores de parto de um missionário quando você olha para a declaração paulina sinto as dores de parto você ver o pronome pessoal oculto como se ele estivesse dizendo eu sinto as dores de parto quando você olha para quem está dizendo isto não é uma pessoa comum quem está afirmando que sofre de dores de parto é o maior apóstolo da história da igreja quem está afirmando que sente as dores de parto na história do cristianismo é a segunda pessoa maior depois de Jesus Cristo quem está afirmando que está sentindo as dores de parto é a pessoa que não teve mais a sua vida como preciosa e doou a mesma para que fosse gasta na obra de Deus por meio da pregação do evangelho quem está dizendo que está sentindo dores de parto é o homem das revelações do terceiro céu quem está afirmando que teve e está tendo as dores de parto é o homem que teve a revelação da doutrina da ceia do senhor quem está afirmando que está sentindo no seu corpo as dores de parto é o homem que teve a revelação da doutrina da igreja como corpo místico de Jesus Cristo quem está dizendo que está sentindo dores de parto foi o homem que teve as revelações do desvendamento dos mistérios dos acontecimentos do tempo do fim via ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento da igreja por meio do toque da última trombeta é o maior apóstolo o maior arauto e se nós estamos aqui hoje nesse congresso missionário a luz da bíblia nós temos que agradecer pelo menos a duas pessoas em primeiro lugar a Jesus Cristo que morreu na cruz do calvário em nosso favor em segundo lugar a Paulo porque foi por meio de Paulo que a mensagem do evangelho rompeu as fronteiras foi chegar na Europa e da Europa as outras nações e hoje nós estamos aqui porque Paulo foi este arauto é este homem que está agora dizendo eu sinto de novo as dores de parto então o que que eu aprendo aqui eu aprendo que o autêntico missionário ele passa pela experiência das dores de parto haja vista que dores de parto na linguagem paulina é sinônimo de dor é sinônimo de aflição é sinônimo de agonia é sinônimo de mágoa é sinônimo de tortura e o autêntico missionário eu estou falando de autêntico missionário eu não estou falando de ventureiro eu não estou falando de viajante eu estou falando de autêntico missionário aquele que se doa aquele que faz da sua própria vida uma oferta ao altar do evangelho o autêntico missionário ele passa pela experiência das dores de parto ele sabe o que é um gemido nas caladas da noite ele sabe o que é uma agonia na sua alma ele sabe as lágrimas que rolam quando ele quer controlá-las e não consegue e esta declaração paulina ela nos oferece algumas lições dentre elas é um paradoxo essa linguagem de paulo porque paulo é do sexo masculino mas ele está afirmando de novo eu sinto dores de parto e o que que eu aprendo aqui eu aprendo que é uma pessoa do sexo masculino expressando um sentimento feminino porque a experiência na literalidade da estrutura biológica é para o sexo feminino mas você ver aqui uma pessoa do sexo masculino afirmando de novo eu sinto as dores de parto numa linguagem biológica isso é anormal paradoxal mas é justamente nessa linha da normalidade que eu quero fazer uma aplicabilidade aos missionários que me ouvem aqui então ouça amados aquilo que vos parece uma anormalidade uma impossibilidade em sua vida acaba se tornando uma realidade você nunca vai para o campo missionário esperando algozes você vai sempre com sentimento positivo e de repente aquilo que parece normal se torna anormal aquilo que parecia possível se torna impossível aquilo que era favorável se torna desfavorável aquilo que parecia que ia dar certo dá errado o que é isto? o que é isto? é um processo te levando a sentir as dores de parto porque tudo que parecia uma normalidade na história da sua vida é justamente aquilo que você vai viver no seu ministério na obra que você está inserido porque nós temos uma compreensão equivocada que dificuldade só acontece com o próximo problemas é só com o próximo a diversidade é só com o próximo sofrimento é só com o próximo e que ali nós vamos estar blindados e nada vai acontecer conosco e quando nós nos colocamos na posição aí sentimos os vendas vais as poeiras do deserto existencial e aí que sinaliza o início das dores de parto mas a gente precisa compreender uma verdade que todo aquele que serve piamente a Cristo já afirmou Paulo padecerá perseguição todo aquele que tem compromisso tem responsabilidade tem fidelidade tem honestidade tem integridade tem caráter que vive a essência do evangelho pelo menos ele tem uma dor de parto para sentir na vida não há um crente fiel não há um missionário fiel não há um pastor fiel que passe na sua história da vida uma noite se contorcendo de aflição de agonia e não é porque está fora de um propósito não é porque está fora da vontade de Deus não é porque está em pecado é justamente porque está no centro da vontade de Deus porque se uma mulher não sentir dor de parto se ela ter a história dela toda sem sentir uma dor de parto significa que ela nunca se engravidou e nunca foi apta para gerar um filho e aquelas dores de parto que um missionário sente que um crente sente que um pastor sente significa que Deus já gerou algo dentro dele e ele está grávido para gerar algo de Deus na obra missionária aleluia outra verdade que eu aprendo aqui com apóstolo Paulo quando ele diz de novo eu sinto as dores de parto que quando você vai olhar na bíblia sagrada a primeira vez que aparece dores de parto na bíblia sagrada ela aparece com uma ideia multiplicativa e a primeira vez não foi o homem que falou não foi a mulher que falou não foram os anjos que falaram não foram os profetas que falaram e muito menos não fora o diabo que falara foi o próprio Deus em Gênesis capítulo 3 versículo 16 virando para a mulher e disse multiplicarei as suas dores de parto então dores de parto a primeira vez que é mencionada na bíblia sai da boca do próprio Deus aí o que que eu aprendo aqui querido esta situação agonizante que você está vivenciando por estar fazendo na obra de Deus que te leva ao desespero agonia ao descontrole emocional saiba de uma coisa tudo que você está vivenciando onde você sente contrações onde você sente agonia onde você sente aflições não terceirize isto para o diabo esta dor de parto que você está sentindo não tem obra do diabo nisto por quê por quê porque o diabo não te chamou para você fazer o que você está fazendo segundo o teu chamado não está debaixo de uma palavra diabólica o teu chamado está debaixo de uma palavra que saiu da boca de Deus você pode estar gemendo você pode estar sentindo dor você pode estar em agonia você está em aflição mas saiba isto não tem nada de satanás quem rege a tua vida não é o diabo quem rege a tua vida é o próprio Deus mesmo mesmo em agonia você está debaixo de uma palavra mesmo em dor você está debaixo dos olhos daquele que te chamou mesmo em aflição aquele que investiu em você ele continua tendo controle da tua vida então não terceirize o diabo está contra mim porque você está gemendo o diabo se levantou porque está dando errado não é porque existe algo aí muito forte que você está gerando para Deus na sua obra é Aplausos Outro detalhe que eu aprendo nessa linguagem paulina Quando ele diz assim, de novo eu sinto as dores de parto E deixa eu só lembrar aos senhores gramaticalmente Paulo não disse assim, de novo sinto dor de parto Veja que ele coloca dor no plural, não é uma dor São várias dores E matematicamente você não tem como mensurar se são duas, se são cinco Ele deixa um leque aberto Dores Dores Fazer a obra de Deus não é tão fácil Quanto vocês pensam Só que ele diz assim, por que eu estou sentindo essas dores? Qual é a razão dela? Ele diz assim, eu quero ver vocês gerados Nascidos Formados Eu quero ver Cristo em vocês Então qual era a bênção que ele estava grávido? Era a formatação de Cristo Na vida dos crentes da galáxia E o que eu aprendo aqui? Eu vejo uma pessoa que está expondo a sua dor Em meio a concepção de uma grande bênção A mulher geme Ela sua Ela grita Ela se contorce em trabalho de parto Mas sabe por que ela sente tudo aquilo? É porque existe algo formado De quarenta e duas semanas ou nove meses Dentro dela Porque toda dor precede uma bênção Toda crucificação precede uma ressurreição Aí Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer Há momentos na vida Que a bênção que estamos gerando Esse filho que estamos ganhando para Deus Parece mais maldição do que bênção Porque muitas mulheres em trabalho de parto Acham que vão morrer E não aguentam Elas só vão ter uma compreensão plena Quando ela ouve o choro da criança Quando nasce E parece que você está na obra Gerando, ganhando, frutificando E rio, vendaval, as lutas, as batalhas Sofrimento, o problema Diagnóstico médico contra você Aí parece Será que Deus me chamou? Será que eu estou na vontade de Deus? Será que eu estou fazendo? Porque tudo está ao contrário É porque Ali Você entende Que tudo que era bênção Está se tornando maldição Mas isso é um equívoco É porque está preste Está preste Está preste A nascer algo A nascer algo Da sua vida E deixa eu lhe dizer Há uma falsa sensação Que no meio desta dor No meio desta agonia Imagine As mulheres que entraram em trabalho De parto zero hora E a madrugada toda E a criança não nasce Achando que vai morrer Perdendo o fôlego Suor para lá É sangramento Bolsa rompendo E falando Cadê Deus? Cadê o marido? Cadê fulano? E ninguém pode socorrer Achando que está Abandonada Desamparada E que não vai sair Quantas vezes o missionário Nós estamos assim Cadê Deus? Onde está Deus? Eu estou sozinho Ninguém me ajuda Ninguém estende a mão Ninguém me acorde Não chega a recuso Não Você não vai morrer Você não está abandonado É porque você está Num processo E você Só tem uma percepção Mas você não vive De percepção Você não vive De sensação Você não vive De sentimento Você não vive De emoção Você vive É de fé 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 Que você vive Acreditando Ai Jesus E Deus me trouxe Hoje aqui Para lhe dizer Que Ele sabe O que você está passando Ele está vendo O que você está passando Ele está vendo Você se contorcer De dores Ele está vendo Você se contorcer De dores E deixa eu dizer Algo aqui Não adianta Orar pedindo Para Ele Te aliviar Desta dor Porque Ele Não vai Te aliviar Porque Ele Não vai Abortar O que Ele gerou Dentro de você Aguente firme Renove o fôlego E dê Dê mais um passo Porque você está Preste a gerar Uma grande bênção E eu vou A luz da Bíblia Lhe garantir Uma palavra Aguente Aguente um pouco mais Não olhe para trás Não tire a mão Do arado Porque tirar a mão Do arado Não é apto Para o reino de Deus E Deus vai dizer Na sua palavra Em Hebreus Aquele que recuar A minha alma Não tem prazer nele Então aguente firme E segure esta palavra Porque uma bênção Já está a caminho Aguente firme Aguente firme Porque uma bênção Já está A caminho Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Bendito é Deus Deixa eu falar um pouco Nesse verbo sentir Porque Paulo diz assim De novo sinto Só que Paulo está falando A igreja E Paulo tinha Companheiros de ministério Então Paulo poderia usar O verbo pluralizado Ele poderia dizer De novo nós sentimos Mas Paulo não usa O verbo pluralizado Paulo usa o verbo Sentir no singular Ele diz assim Sou eu que sinto Eu sinto Aí eu te pergunto Cadê os companheiros De Paulo Cadê Barnabé Que foi enviado Com ele Para a primeira Viagem missionária Cadê Silas Que cantava com ele E orava com ele Cadê Lucas Cadê João Marcos Ninguém O que você vai sentir É com você Porque as dores Não são coletivas Elas são individuais Vai ter momento No seu ministério Que você vai olhar Para o lado Vai ver pessoas Sorrindo Enquanto você está Chorando Por dentro Você vai ver Pessoas fazendo festa E você com o sentimento De luto Instalado Dentro de você Sabe porquê E você questiona Por que que ele não está Será que ele não está Compartilhando Será que ele não está Sensível a mim Não É com você O chamado é teu O investimento É em você O dom é teu A vocação é sua O propósito É contigo O ministério É teu É com você E eu vou abrir Um modelinho Aqui no novo testamento Abri um modelinho Só para você entender Quando Jesus Eu vou colocar Entre aspas Começou a sentir Suas dores de parto Aproximando A cruz Ele pega Seus discípulos E leva para o Getsemane Ele deixa Três Oito Na entrada Principal do Getsemane E leva três Para o interior Do Getsemane Aí vira para Pedro E Tiago e João Diz assim Ficai-vos aqui E vamos orar Aí ele se retira Um pouco mais E vai para uma hora De oração Quando ele volta Está os três Dormindo E sabe qual é a oração Dele Ele se contorcendo Sentindo a morte Se aproximando E o Pai Servindo o cálice Do sofrimento E ele dizendo Se possível Passa de mim Este cálice Aí onde estava Pedro Tiago e João Dormindo Onde estava Jesus Sofrendo Em agonia Em tristeza Porque o autêntico Missionário As dores São individuais Você pode estar Cercado de multidão Mas só você geme Aí você me diz Por que que Deus Permite isto Eu vou à luz da Bíblia Te dizer Por que que Deus Te diz isto Porque Deus Ele usa a dor Como uma metodologia Pedagógica Para nos revelar Quem são Os nossos Verdadeiros Amigos Colegas São momentos De festas Momento De fartura Momento De bonança Momentos De pastos Verdejantes Mas quando Entra em trabalho De parte Só fica Perto Quem é fiel A quem Está passando Por aquele momento De dor Aí Deus permite Tudo isso Para revelar Quem são Os seus Verdadeiros Amigos Porque existem Pessoas Que entram Na história Da nossa vida Só nos momentos De felicidade E entram Com segundas Intenções Entram com Segundos Interesses Mas quando Nos vê na prova Quando nos vê No deserto Quando nos vê No beco Sem saída Quando nos vê No vale Da sombra Da morte São as primeiras Pessoas Como Pedro Se preciso for Eu dou minha vida Por ti Eu morro Em teu lugar Mas na primeira Mas na primeira oportunidade Não sei quem é Nunca estive com ele Nunca andei com ele Nunca comi com ele Nunca vivei com ele São pessoas Que nos crucificam Verbalmente Nos assassinam Na sua consciência Aí Deus nos leva A um trabalho De parto Para você entender E dizer Olha Limpa Seu rol De higiene Seu rol De amizade Arranque Essas pessoas Não aceite Elas perto De você Elas são Toxas Elas são Malditas Elas estão Te atrasando Elas estão Te aniquilando E elas estão Como sanguessuga Só sugando Teu sangue Arranque Porque eu quero Revelar Com quem você Pode contar Quem vai Oferecer a mão Quem vai Estender o ombro Quem vai Caminar com você Até o fim Quem vai Quem vai Quem vai E isto Só é possível Num trabalho De par Pastor Zilmar Cuidado Com os tapinhas Nas costas E os beijos No rosto Porque o mesmo Que beija No rosto É o mesmo Que mete O punhal Na costela Cuidado Cuidado Que Deus Nos dê graça E através Da operacionalidade Do bendito Espírito Santo Haja uma limpeza No rol Da nossa amizade No nosso Ministério E esses Abutres Esses Urubus Esses Sanguessugas Esses Filhos Do diabo Sejam Arrancados Arrancados Esses Do diabos Alves Pouco Pouco É video Ero Obrigado. Por que as dores são individuais e não coletivas? E isso aqui nos ensina algo muito rico numa alegoria e uma metodologia comparativa. Sabe por quê? Porque o seu útero espiritual não é estéreo. Uma mulher estéreo, ela nunca saberá o que é uma dor de parto. Só sente dor de parto quem tem um útero fértil, frutífero. Sabe por que você está passando tudo isso? Porque você é fértil. Sabe aquele lugar que ninguém queria ir, que dizia, ali é um cemitério de pastor. E você foi e mudou a história. E não tinha nada de cemitério. É porque o problema era a semente da frutificação que estava dentro de você. E você mudou a história daquele lugar porque você é um útero fértil. Sabe aquela congregação que o pessoal, aqui não dá nada, aqui é uma pedra, aqui não produz água. Aí você foi pra lá por voluntário, colocou a pedra, o pé em cima da pedra e a pedra começou a brotar água. Qual é o segredo? Não estava no lugar, está em você. Porque você é um útero fértil. E Deus está lhe dizendo que esta agonia, esta aflição, esta perseguição, esta calúnia, esta traição que você está sofrendo. É porque você foi escolhido por Deus para ser uma agência geradora de filhos espirituais na face da terra. Porque aonde você chega, você gera filhos. Aonde você está, você gera filhos. Você é uma manjedoura biológica para gerar filhos. Você é um útero espiritual que Deus colocou dentro de você para gerar filhos. E então por isso que você passa por tudo isso, quer acabar com você. O problema não é em você. O problema é teu útero. Porque tudo que bate no teu útero, nasce, 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 frutifica. Ai, ai. E outra coisa, deixa eu lhe dizer aqui. Pode ser quem for. Pode ter a qualidade que for. Mas se o útero for estéreo, não vai, não cresce, não produz, não frutifica. Não adianta ter título, não adianta ter estátua, não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama. Não adianta ter anel de grau. Não adianta ser poliglota. Se o útero é estéreo. Se o útero é estéreo. É por isso que você está aqui. 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 As dores de parto de um missionário. Então deixa eu... Reduzir isso aqui para liberar vocês. Quais são as atitudes de um missionário na hora das dores de parto? Quais atitudes desse missionário na hora das dores de parto? Então deixa eu lhe dizer algo aqui, usando uma metodologia comparativa. Uma mulher quando entra em trabalho de parto, por mais que ela queira, não dá para desistir mais. Só fica na vontade. Só fica na vontade. Mas não dá para desistir. Também não dá para descer da mesa do trabalho de parto. Se entrou em trabalho de parto, vai ter que ir até o fim. Sabe o que Deus está falando aos missionários aqui? Você pode até pensar em desistir. Mas não dá para desistir. Você pode até ter vontade de entregar o cajado. Mas não dá mais. Tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. E Deus está lhe dizendo em meio às adversidades da vida. Se você não consegue ir em passos largos, diminua os passos. Vá em passos curtos. Mas vá. Mas vá. Se você não consegue ir em passos curtos, junte os pés e vá se arrastando. Mas vá. Não dá mais para desistir. Está doendo? Mas vá. Está gemendo? Vai. Está sangrando? Vai. E quando você não consegue ir mais arrastando os pés, dobra os joelhos. E de joelho vai. Mas vá. De joelho vai. Mas vá se arrastando. Quando os joelhos esfolarem e estiverem sangrando e você não aguentar mais de dor, se jogue no chão. E como um réptil, vai se rastejando. Mas vá. Não desista. Não recue. Não volte atrás. Vá. Deus conta contigo. Deus não errou em te chamar. Deus não errou em te chamar. Ele acredita em você. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe os seus limites. Não dá mais para recuar. Deus não errou em te chamar. 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 E deixa eu dizer outra atitude de um missionário em dores de parto comparando a uma mulher em trabalho de parto. Não dá mais para desistir E outra Ninguém pode sentir o que você está sentindo E nem trocar de lugar para você O esposo pode estar ali do lado Por mais que o sistema nervoso dele esteja descontrolado da emoção Mas ele não está sentindo o que ele está sentindo E também não pode substituí-la É ela Ninguém pode sentir o que você está sentindo É você É você Aqui estão os inimigos que pegam Pega na porta A maldita é a maldade É o que você está sentindo Aqui estão os inimigos que pegam O que pegam e acontece Agora não pode amar a sua e a sua Outro detalhe Por mais que a mulher esteja em agonia E a criança já pediu passagem Está alojada A mulher não tem autonomia É incapaz de tirar E se entrou em trabalho E se entrou em trabalho de parto normal Tem que ser normal Ela tem que esperar o tempo certo Para dar a luz Cuidado para você não queimar a etapa Sair fora do tempo Não tome atitudes precipitadas Não conceba nada no reino de Deus prematuramente E também não tenha filho de forma Por meio de cesariana É mais rápido Deixa sair natural Normal Espere o tempo de Deus em sua vida Espere o tempo de Deus em sua vida Ah Só um lembretezinho Quem veio do mundo agrícola sabe Toda fruta tirada antes do tempo Ela não tem sabor Todo obreiro, pastor, crente, missionário Que vive fora do tempo de Deus Não tem sabor Tem aparência? Tem Mas não tem sabor Prega? Prega Mas não tem sabor Canta? Canta Mas não tem sabor Dirige igreja? Dirige Mas não tem sabor Espere o tempo de Deus Espere o tempo de Deus Espere o tempo de Deus E eu encerro aqui hoje dizendo Que uma mulher quando está em trabalho de parto Agonia, as convulsões Os gritos, o suor As lágrimas, as contrações São tão grandes Que elas gritam Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Porque elas pensam Ela tem um sentimento de morte Que vai morrer naquilo ali Vai morrer, vai morrer, vai morrer Mas não morre Porque quando a criança Em contrapassagem sai Que a autoridade O profissional Pega do outro lado E pendura E dão um tapinha na criança Que ela ouve o choro da criança Ela entende Valeu a pena Passar por tudo isso Deus me trouxe hoje aqui Para lhe dizer Que você não vai morrer Nesse campo de trabalho Você não vai morrer Nesta igreja Esse ministério Não é para te matar Você não vai morrer E vai chegar o momento Que você vai dizer Valeu a pena Valeu a pena Obedecer o índio Valeu a pena Obedecer o chamado Valeu a pena Se doar Valeu Valeu São exatamente agora Faz exatamente agora Uma hora Que eu estou ministrando a vocês E eu vou ser ético E eu vou encerrar aqui agora Eu estou uma hora Liberando Bíblia para vocês Sem mandar vocês Levantarem a mão Sem mandarem vocês Dar glória a Deus Sem mandarem vocês Olhar para o lado Sem mandar vocês Fazerem nenhum tipo Nenhum tipo De manipulação humana Só liberando a palavra de Deus Agora olhe para mim aqui agora Olhe para mim aqui agora Olhe para mim aqui Se Deus é vivo Se Deus está nesta casa Se Deus está usando meus lábios E a palavra dele na minha boca É a verdade Em alguns segundos Ele dará um sinal visível Da sua gloriosa presença Neste lugar Eu repito Se Deus é vivo Se Deus habita nesta casa Se Deus está usando meus lábios E a palavra dele na minha boca É a verdade Em alguns segundos Ele dará um sinal visível Da sua gloriosa presença Neste lugar Se crente começar a correr Nesse ginásio Nesse pavilhão Não se escandalize Não é demônio É porque ele está movido Na chama do Espírito Santo Se alguém do teu lado Começar a chorar Não é descontrole emocional É fogo do Espírito No Espírito dele Se alguém começar a dar glória a Deus Do teu lado mais alto Não é porque ele está louco É porque ele está grávido De um grande milagre De uma grande bênção E ele está presto a conceber E ele está adorando a Deus Aqui agora Se Deus é vivo Se Deus habita nesta casa Se Deus está usando meus lábios Ele vai dar um sinal agora 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 E um dos sinais É que cada metro quadrado Deste lugar Será dominado Impregnado Preenchido Cheio Cheio Da presença Do Todo Poderoso Agora Agora Amém. 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 E vejo como está o teu coração. Hoje eu faço uma limpeza no teu coração. Estou arrancando toda a mancha de sangue. E hoje eu começo uma nova fase. no teu chamado, no teu ministério e na tua vocação e se você quer uma prova que eu falo contigo hoje eu vou liberar um pouco do peso da minha glória para que você venha sentindo o teu espírito esta presença que você não sente há muito tempo e veja como o peso da minha glória te envolve agora receba a minha palavra abaixe suas mãos com gentileza abaixe suas mãos eu quero me dirigir hoje a duas classes de pessoas a primeira classe de pessoas é você não evangélico você que chegou a este lugar totalmente ferido magoado, arrebentado, fragmentado pelos algozes da vida você não suporta mais de tanta, de tanta opressão como os vendavais da vida destruíram tudo em você ninguém mais acredita em você nem você mesmo você se sente um defunto ambulante enxergando seu futuro numa sepultura mas Deus criou essa circunstância para lhe trazer aqui, para te dizer filho, filha, eu te amo do jeito que você é e eu sou capaz de mudar a sua história de virar o seu cativeiro porque eu tenho uma qualidade de vida para você eu tenho uma vida por excelência que eu chamo de vida e vida com abundância a segunda classe de pessoas que eu quero me dirigir é você que já provou o dom celestial que já sentiu tudo o que nós estamos sentindo mas por uma falta de vigilância você tropeçou e hoje você é um soldado ferido você foi embora sem se despedir com os irmãos da fé e sem dizer para onde estava indo e hoje você tem vergonha de dizer que é filho e filha de Deus mas saiba de uma coisa Deus não tem vergonha de assumir a paternidade dele sobre você e hoje ele te diz meu filho, minha filha eu te amo, eu sou o teu pai eu não tenho vergonha de você volte para o lugar que você nunca deveria ter saído eu sinto falta de você eu sinto saudades de você eu sinto saudades da sua voz do seu calor da sua presença do seu louvor então vinde a mim deixa eu te pegar nos meus braços te carregar no meu colo e botar a sua cabeça colada no meu peito para você ouvir as batidas do meu coração sinalizando que eu te amo e hoje eu te faço um pedido filho, filha dai-me o teu coração filho, filha deixa-me eu cuidar de você e eu estou lhe pedindo porque eu não posso te obrigar porque eu te dei livre arbítrio e eu respeito sua decisão e a sua escolha mas eu te peço deixa-me eu cuidar de você deixa eu te cobrir com o meu amor com a minha misericórdia com a minha compaixão você não precisa de pedradas e nem de julgamento filho e filha você precisa de amor então hoje eu vim aqui para lhe dizer que o meu coração está totalmente livre exclusivamente para você mas para isto você precisa reconhecer que Jesus é o único caminho que Jesus é a única verdade que Jesus é a única vida e que ninguém vai ao pai a não ser por Jesus que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens não há outro nome a qual devamos ser salvos a não ser no nome de Jesus eu nem terminei o convite ainda e está vindo pessoas aceitarem a Jesus se prostrando já está vindo chorando chorando pessoas aceitando eu vou pedir a gentileza eu vou pedir a gentileza olha não mexa nessa moça que está prostrada deixa ela aí deixa ela derramar suas lágrimas deixa ela aí mesmo você moça fica bem à vontade mas vocês que já vieram eu vou pedir para que vocês deem um passo mais à frente aqui obreiros estragam eles obreiros olha cá casal venha fica aqui fica aqui fica aqui isto deixa eu dizer agora deixa eu dizer agora então são essas duas classes de pessoas eu não quero saber o que você fez o que você faz o que você anda fazendo o que eu quero saber é que você tem uma alma e ela vale preço de sangue eu te convido agora onde está mais uma pessoa não evangélico afastada do evangelho saia do seu lugar agora e venha Cristo correndo venha Jesus correndo tua alma é preciosa está vindo mais uma uma duas três quatro cinco seis está vindo a sétima está chegando a oitava está chegando a nona está chegando a décima pessoa a décima pessoa está vindo para Jesus onde está a décima primeira pessoa para Jesus onde está a décima primeira e a tua alma a tua decisão definirá onde tua alma passará a eternidade está vindo a décima primeira está vindo está vindo Deus te abençoe moço Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe onde estará a décima segunda onde estará a décima segunda onde estará a décima segunda pessoa para Jesus vem a décima segunda é urgente é a tua alma irmãos 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 eu vou fazer um pedidinho aqui por vocês irmãos por favor silêncio total deixe o controle aqui olha só esse é o momento mais importante de um cu é onde a gente está lançando a rede e você virar as costas e ir embora é uma sinalização de um desprezo muito grande pelas pessoas que não conhecem Jesus estar aqui e se eu visualizar esse comportamento de vocês eu vou parar de fazer o apelo porque eu estou entendendo que almas para vocês não tem valor algum ainda estamos dentro do horário previsto pela legislação e pela constituição brasileira onde está para agora um pouquinho aqui para, para, para para a gente ser bem prático toda legião de demônios que está acorrentando essas pessoas impedindo-a as mesmas de aceitar a Jesus como salvador na autoridade do nome de Jesus eu te digo assim demônios o Senhor te repreenda o Senhor te repreenda o Senhor te repreenda deixe essas pessoas em paz pegue tudo quanto é teu e vá embora agora legiões de demônios em nome de Jesus sai 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 abaixa as mãos pode vir a partir de agora a décima segunda pessoa porque você acabou de ser livre pelo Senhor Jesus onde está agora a décima segunda pessoa pode vir correndo correndo urgente sai do seu lugar agora agora pode vir pode vir eu não vou perder você para o diabo ainda que você queira ir para casa convivendo com ele eu não aceito perder você para Satanás onde está uma pessoa não evangélica afastada do Evangelho vem a Cristo agora onde está a décima segunda pessoa para Jesus vai abrindo os corredores vão abrindo os corredores vão abrindo os corredores ok está vindo a décima segunda pessoa e deixa eu dizer algo aqui não é oração para curar enfermos e não é oração para batismo com o Espírito Santo todo o convite que eu estou fazendo aqui é para pessoas que queiram decidir por Cristo oferecer a sua vida a Jesus porque o congresso é missionário e missões tem que gerar filhos espirituais onde está a décima terceira pessoa para Jesus a décima terceira pessoa para Jesus eu estou te esperando agora fiquem tranquilos eu sei o que eu estou ministrando e sei o que está acontecendo aqui onde está a décima terceira pessoa para o Senhor Jesus eu estou te esperando vem a Cristo agora vem a Cristo agora a décima terceira pessoa vem a Jesus agora agora a décima terceira você é afastado do Evangelho não dá mais para cochear entre dois pensamentos pode vir a décima terceira pessoa para Jesus ok pode vir fique tranquilos porque vai vir eu estou aguardando você eu não aceito te perder para Satanás vem a Cristo agora a décima terceira pessoa para Jesus décima terceira pessoa experimente Jesus se Jesus não prestar me devolva a Ele mas experimente Jesus eu estou aguardando a décima terceira vem a Cristo agora vem a Cristo ou você vai querer que eu saia daqui para te pegar aonde você está venha agora é urgente é urgente é a tua alma que está em jogo é você que está em perigo está vindo a décima terceira Deus te abençoe décima terceira vindo a décima quarta e eu quero a décima quinta já chegou olha só querido ouça-me aqui acalme o espírito de vocês parece que eu sou que eu não sou nem pentecostal tenho fogo na alma mas uma coisa é você ferver entendeu outra coisa vocês já sabem tá deixa eu falar aqui eu estou ministrando a palavra de Deus ministrando ministrando e o espírito santo impelindo a minha alma me agoniando me mexendo comigo e falando no meu coração bendito espírito santo e o espírito santo me deu ficha de pessoas aqui eu ministrando e uma das coisas que o espírito santo falou comigo é o seguinte ele disse assim pra mim e ele me falou isso audivelmente falou assim olha eu trouxe dez pessoas hoje aqui eu trabalhei no coração delas porque elas não queriam vir aqui e eu criei uma circunstância e trouxe elas aqui e trouxe elas aqui porque elas não podem sair daqui hoje sem uma aliança com o salvador porque elas não tem noção do que o meu adversário orquestrou pra ceifá-las e depois beber o sangue delas e elas serem destinadas a condenação eterna mas por amá-las eu criei uma circunstância para trazê-las hoje aqui pra dizer para elas que hoje eu estou dando um grande livramento a elas pra não dizer o último livramento da vida delas então deixa eu lhe dizer isso aqui em rápidas palavras o Espírito Santo me disse literalmente que tem dez pessoas me ouvindo aqui hoje que não podem voltar para casa sem uma aliança com Jesus que o Senhor trouxe elas aqui pra dar a elas um grande livramento o último livramento da vida delas e eu estou esperando a primeira das dez onde está você abre todos os corredores irmãos abre os corredores senão vou parar de fazer o apelo abre os corredores eu quero a primeira das dez está vindo a primeira das dez irmãs irmãs não ore não ore irmãs por favor não ore deixa botar tudo pra fora porque eu sei dessa estratégia isso aí é pra atrapalhar o apelo quando eu terminar o apelo essa moça estará liberta não crie nenhum movimento além do apelo quando eu terminar ela estará liberta deixa ela colocar pra fora não foque atenção pra ir a segunda das dez estão vindo eu quero a terceira das dez eu quero a terceira das dez chegou a terceira das dez eu quero a quarta das dez está vindo a quarta está vindo a quinta está vindo a sexta eu quero a sétima das dez eu quero a sétima das dez eu quero a sétima das dez acabou de chegar eu quero a oitava das dez que o espírito santo falou comigo está chegando eu quero a nona pode vir Deus te abençoe está chegando a décima você pode dar glória a Deus por isso está vindo a décima primeira eu quero a décima segunda está chegando eu quero a décima terceira a décima terceira acaba de chegar ok tem treze antes tinha quinze são vinte e oito eu falei que o pastor Gilmar se ele me autorizasse numa regência do bendito espírito santo eu ia buscar uma alma por ano de Gideões então está no trigésimo oitavo então são trinta e oito almas nós temos quantas aqui vinte e oito não é isso está faltando dez não está está faltando dez vocês acreditam em milagres ok então abaixe as mãos de vocês abaixe as mãos de vocês eu vou falar com meu amigo agora eu vou pedir ao meu amigo para trazer as dez almas que estão faltando para encerrar o número de Gideões eu vou pedir para o meu amigo trazer agora eu vou pedir também vamos fazer vamos fazer uma aliança aqui se o meu amigo atender o meu pedido e ele trazer as dez pessoas na décima pessoa fechando trinta e oito pessoas conforme trigésimo oitavo aniversário dos Gideões vocês me prometem que vocês vão dar glória a Deus até os pulmões de vocês racharem vocês prometem então enquanto meu amigo estiver trabalhando vocês não façam nada só observem vocês só vão reagir quando meu amigo terminar todo o serviço está combinado está combinado ok ok única coisa que eu vou pedir para vocês é levante uma das suas mãos isso eu vou falar com meu amigo agora meu amigo meu companheiro bendito espírito santo meu companheiro divino tu que andas diariamente comigo eu te faço um pedido agora para louvor e glória de Jesus Cristo tem dez pessoas aqui destinadas a perdição eterna e eu te rogo bendito espírito santo não 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 deixe essas pessoas saírem daqui sem uma aliança com Jesus eu te peço espírito santo quebrante o coração dessas pessoas mostre para elas a obra de Jesus no calvário em favor delas e por amor a Jesus espírito santo convença essas dez pessoas do pecado da justiça e do juízo e para a glória de Jesus espírito santo derrama o amor de Jesus no coração dela espírito santo eu te peço agora para teu louvor e para o louvor do pai e do filho espírito santo pega na mão delas traga elas a Jesus espírito santo eu não posso fazer isto isso não cabe a mim essa é uma missão peculiar sua meu amigo então meu amigo para louvor de Jesus não deixe essas pessoas se perderem continuarem no julgo de Satanás espírito santo traga elas a Jesus eu te peço por amor ao nome de Jesus abaixe suas mãos você não evangélico e afastado do evangelho vocês dez o espírito santo está trabalhando no coração de vocês e a partir de agora vocês só vão para o inferno se vocês quiserem porque o espírito santo está sussurrando vinde a Jesus vamos comigo ele está pegando as suas mãos agora então ouça a voz do espírito santo e venha com ele onde está a primeira das dez está vindo a primeira das dez onde está a segunda que o espírito santo está trabalhando no seu coração onde estará a segunda onde estará a segunda está vindo com a mão levantada aqui a minha esquerda vai abrindo os corredores vai abrindo onde estará a terceira que o espírito santo trabalhou no seu coração e ele está te convidando agora está vindo a segunda está faltando a terceira onde estará agora onde estará a terceira pessoa e ele está sinalizando no âmago da tua alma você não pode sair daqui sem jesus você não foi criado para o inferno onde estará a terceira pessoa está vindo a terceira pessoa só está faltando um sete e ele está trabalhando no coração das sete onde está a quarta pessoa que o espírito santo está quebrando o jugo está desfazendo o laço ele está dizendo assim para você você é especial e ele está dizendo vinde as águas vinde a salvação onde está a quarta pessoa e o espírito santo está trabalhando em você você que está no telão lá no templo pode sair daí e vem aqui que eu estou esperando você onde está a quarta pessoa que o espírito santo está trabalhando no teu coração está vindo a quarta pessoa está vindo a quarta pessoa onde estar a quinta pessoa onde estar a ser o inferno não é o teu lugar você foi gerado para ser mais do que vencedor você foi gerado para ser filho filha de deus então ouça está vindo lá a sexta pessoa está vindo a sexta pessoa que o espírito santo está trabalhando onde está a sétima pessoa que o espírito santo está trabalhando agora onde está a sétima pessoa é você mesmo não pense que é coisa da sua mente não diga que é a voz do diabo é o espírito santo dizendo venha eu cuido de você eu trato de você eu me responsabilizo por você onde estar agora é a sétima que está faltando é isso onde está a sétima está vindo agora está chegando a oitava agora onde está a nona que o espírito santo eu pedi ao meu amigo para te trazer e ele está trabalhando eu sei está faltando a nona eu já contei ela falta a nona não é isso está faltando a nona onde está a nona pessoa porque aqui não tem evangelástico não porque tem pessoas que seita cinco e diz foi cinquenta cinquenta ele diz quinhenta então eu prefiro perder e no mínimo para Deus acrescer então vamos entender que falta vocês não se movimentarem só se movimentar quando vir a dez a nona pessoa olha só meu amigo esta nona satanás não vai sem fala então dê um toque nela agora meu amigo espírito santo e traga ela agora eu te peço agora porque eu sei que tu estás aqui comigo então a nona pessoa abre caminhos a nona pessoa pode vir pode vir se tem alguém afastado do evangelho aqui eu não te aconselho voltar para casa sem uma aliança com Jesus se você está afastado aonde está aonde aonde a nona e a décima trinta e oito um por ano uma pessoa por ano vocês me prometeram da glória a Deus até os pulmões racharem não acalme 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 irmãos irmão abaixa o fogo olha olha só irmãos olha só por favor todo tipo de manifestação deixa deixa quando eu terminar o apelo tudo vai acabar porque eu sei dessas estratégias deixa deixa essa irmã deixa ela ir se quer cair deixa cair deixa ir sentir o chão frio deixa mas mas não atrapalha o apelo sabe por que temos trinta e oito não temos só que o Deus da Bíblia é o Deus do dízimo e o dízimo de trinta e oito são quantos 3.8 então como Deus não parte pessoas são quatro e o senhor acredita que Deus pode nos dar o dízimo aqui se Deus nos der o dízimo aí sim eu vou deixar vocês extravasarem ok 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 então pare um pouco pare um pouco meu amigo Espírito Santo tu sabes que o conselho do Deus trino é amante do dízimo e só faltam quatro pessoas para ser o dízimo desta noite como tu amas o dízimo Espírito Santo eu te peço que tu convença quatro pessoas e traga as quatro pessoas agora das quatro pessoas eu vou dizer algo aqui que o Espírito Santo falou comigo duas delas duas delas se não vir andando com seus próprios pés nem que seja se arrastando de joelho nesse ginásio virá mas nós não perderemos elas para o diabo então o Espírito Santo derrame o amor de Deus no coração delas agora quebrante esses corações e traga elas agora só tu pode trazê-las então vem agora as quatro pessoas que são os dízimos de Deus hoje aqui está vindo o primeiro dízimo lá eu quero a segunda pessoa a segunda pessoa a segunda pessoa que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração cadê a segunda pessoa e não se escandalize se vir alguém lá de dentro do templo que está no telão por favor abra os corredores abra os corredores eu quero a terceira pessoa você digo a segunda você é o dízimo e o Espírito Santo está trabalhando eu vou repetir duas das quatro se não vir caminhando com seus próprios pés nem que seja de joelho se arrastando virá mas vai vir e eu estou esperando vocês está vindo a segunda você é o dízimo Deus te abençoe aí é um ou são os dois aí é um ou são os dois está vendo só falta duas se você não quiser vir se arrastando de joelho saia do seu lugar e venha correndo agora porque só falta vocês dois para encerrar o culto desta noite só falta vocês duas passou de uma quarenta já fechamos só falta duas onde está agora a terceira do dízimo a terceira pode vir dízimo não é dinheiro você mesmo a tua vida é o dízimo de Deus onde está agora a terceira pessoa as duas pessoas as duas pessoas que falta que eu sei que o Espírito Santo estão trabalhando no coração dela ouça-me é tão urgente a salvação de vocês que vocês têm apenas cinco segundos eu disse cinco segundos para definir o futuro da alma de vocês entre céu e inferno Cristo ou diabo luz ou treva salvação ou condenação onde você quer que a tua alma vá passar a eternidade a partir de agora cinco segundos para você não receber a marca da besta onde está você vem a Jesus vem a Jesus quatro segundos para você não ser lançado em um lago de fogo e enxofre onde está você agora três segundos para você não passar a eternidade aí vem correndo lá atrás vem correndo vem correndo vem correndo vem correndo vem correndo vem correndo 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 traga ele correndo faça esse homem correr faça esse homem correr vem correndo Deus te abençoe moço quantas estão faltando para completar o dízimo de Deus hoje falta uma e vocês me prometeram de dar de adorar até os pulmões racharem não prometeram? então dois segundos para você não evangélico afastado do evangelho escapar com vida hoje aqui dois segundos correndo olha lá uma mão levantada ela atrás olha lá e agora sim agora você pode estufar o peito agora você pode abrir essa boca e dar o brado de glória 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 quem vai adorar pelo que Deus está fazendo hoje aqui adore 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 isso aqui é o senhor que está aí é o senhor que está aí e aí o senhor